Olá, eu sou o pastor Nonato Araújo, aqui da região do Cacau Pereira e eu estou aqui para pedir uma ajuda para uma família que foram procurar o bem-estar da saúde da esposa por causa do nosso clima, nossa região muito quente e ela sofre de uma enfermidade que não estava muito bem nessa temperatura. Então resolveram vender seus bens aqui e morar para o sul, trabalhar lá no sul do país na região de Santa Catarina e o rapaz foi trabalhar com Uber e sofreu um acidente e nesse acidente ele veio a óbito e a família está numa situação difícil querendo trazer o corpo do marido para cá, para a nossa região que a família dele é do município do Rio Preto da Eva então, para ser sepultado lá perto de seus pais e estão pedindo ajuda porque ele está precisando do translado desse corpo e não conseguiram ainda o seu objetivo então você que pode ajudar tem aqui o número, vai ficar aqui o número aqui embaixo você clica aqui embaixo, tem o número do Pix desta pessoa você que pode ajudar, ajude esta viúva que ela está precisando no momento de ajuda o nome dela é Ana Maria e ela está precisando desta ajuda você que pode ajudar, ajude, por favor, em nome de Jesus e até a próxima vez